Os vereadores jaraguaenses aprovaram por unanimidade uma moção de aplausos proposta pelo vereador Anderson Kastner. A moção tem como objetivo homenagear Edmar Dunck por seu trabalho voluntário e sua dedicação à divulgação e manutenção das tradições germânicas na cidade. O parlamentar ressalta na moção que a preservação das tradições é de extrema importância para a cultura regional e enfatiza o papel fundamental das entidades étnicas na manutenção desses costumes. Em entrevista à TV Câmara Jaraguá do Sul, Dunck afirmou que a moção é de suma importância para a cultura. Para ele, um povo sem cultura é um povo sem futuro. Olha, para receber essa moção hoje, eu acho que ela é de suma importância, porque se fala em cultura e um povo sem cultura é um povo sem futuro. A cultura, qualquer tipo de cultura, não só alemã, ela é importante para as pessoas. Então eu me sinto honrado em receber essa moção pelos 45 anos dedicados à cultura alemã. Legenda Adriana Zanotto